Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Na aula passada, eu ensinei vocês a criarem uma marca d'água diretamente do software CorelDRAW. E hoje, você vai aprender a fazer no Photoshop. Detalhe, você pode fazer esse efeito em qualquer versão do Photoshop, que vai dar tranquilamente para você fazer esse efeito, beleza? Bom, primeiramente, é interessante você inscrever-se aqui no nosso canal, caso você não esteja inscrito, é só você acessar youtube.com.br barra comunidade web e clicar nesse botãozinho mágico aqui, inscrever-se, beleza? Aí você vai receber as novidades em primeira mão. Você vai perceber que tem um sininho aqui, assim que você se inscrever, clica nele para você ser notificado de todos os vídeos que forem postados aqui pelo titio Alex Falcão da Comunidade Web, beleza? Bom também! Se você não viu o vídeo anterior, está aqui na seção CorelDRAW, tá certo? Visite também nosso site comunidadeweb.com.br, tem várias matérias. E caso você não tenha curtido a nossa fanpage, está aí, ó, facebook.com.br comunidadeweb1. Clique em curtir, ó, vou clicar em curtir, e aí você clica aqui, ó, em seguindo, e coloca aqui, ó, ver primeiro, que aí você vai ser notificado em primeira mão, beleza? Então, vamos para o que interessa. Vou abrir aqui o Photoshop, já estou com a imagem aberta, que é a mesma da aula anterior no CorelDRAW, e vou fazer o seguinte, ao lado esquerdo nós temos aqui a caixa de ferramentas, e temos a ferramenta texto, igualmente lá no CorelDRAW. Eu vou digitar aqui, Batista Maltemp, que a foto é dele, Maltemp, Maltemp, isso! Vou clicar aqui na ferramenta de seleção, vou pressionar Ctrl T, e vou segurar a tecla Shift para aumentar. Posiciono o mouse aqui no cantinho direito para rotacionar, ok? E aí, nas camadas aqui, ó, Layers, nós temos aqui o texto que você acabou de criar. Com a camada selecionada, pode ver que você tem duas camadas, Background e Batista Maltemp. Seleciona essa aqui, tem que estar com um fundinho azul, e você tem aqui Opacity, você vai colocar, por exemplo, 30%, e pressiona OK. Olha aí, vai ficar exatamente como lá a transparência interativa que nós utilizamos no CorelDRAW. E aí, você utiliza a intensidade que você quiser, tá certo? Continuando aqui, só para a gente aplicar um efeito, é bem simplesinho, você dá um duplo clique na Layer do texto que você criou, e você tem vários estilos aqui da Layer, Layer Style, na realidade, né? E aí, você vai clicar aqui em Bevel Emboss, você clica, e você tem aqui as propriedades, você vai perceber que vai ficar chanfrado, dependendo do efeito que você escolher, ou Emboss, tá? Aqui está como Emboss, a gente pode aumentar aqui a intensidade, e se você vai mexendo aqui para você ver, tá? Aqui já exagerou no tamanho, Size é o tamanho, aqui o Soft tem para suavizar, e aí fica a seu gosto, beleza? Vou deixar mais ou menos aqui assim, que ele dá uma elevada. Aí você pode colocar aqui Inner Bevel, como você achar melhor, né? Não é o motivo da aula aqui, é mais para fazer a transferência, e aí você escolhe como você achar melhor, só para você entender. Se você voltar para 100%, você vai ver como é que ficou, ó, ficou mais gordinha, a letra fica bem mais interessante. E aí você deixa aqui, por exemplo, 30%. Bem simplesinho, né? Bem rápida a aula para vocês aprenderem, o efeito aqui também no Photoshop, aí é só você salvar e publicar lá na sua rede social, para que aquele cara que não tem nenhum pouquinho de simancol, para evitar de ele copiar essa sua foto e jogá-la na fanpage dele, falando que são os trabalhos que ele realizou, tá certo? Ele não tomou o remédio de simancol, como eu expliquei na aula do Corel Draw, mas acontece e vai dificultar um pouco as pessoas fazerem isso, tá certo? Não vai evitar, mas dificulta. E aí, se você tiver um pouquinho mais de conhecimento no Photoshop, você pode fazer isso aqui, por exemplo. Aqui são duas imagens, isso mesmo, ó, a imagem do pôr do sol e um olhar. Olha que bonito que ficou. Se você perceber, ó, essa é a imagem original, e aqui tem a imagem também original, que é o pôr do sol, mais aquela imagem do olhar, usando a transparência e mais alguns recursos do Photoshop, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Grande abraço aí!